Música Bem gente, eu estou tentando fazer esse daqui, olha Já comecei aqui, já fiz o fundo Já dividi aqui como é, a paisagem verdadeira E estou andando aqui no caminho, tá gente? Ok? Agora eu vou dar as tacadinhas para fazer as árvores, tá? Olha só É só tacadinha gente, olha Para preencher isso aqui tudo Olha O pincel número 24 O pincel número 24 Olha gente, a gente dá as tacadinhas Um pincel número 16 Para fazer, dar a impressão de rata Aqui atrás Música 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 Gente, essa paisagem que eu estou fazendo é lá na Barrage da Gravura em Portugal, onde eu moro também Aí eu tirei a foto, aí eu tirei a foto e estou fazendo agora na tela Aqui está a foto Música 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 Que já é a sombra das águas Música Pedregulos, que é uma destacadinha. Se inscreva no canal. 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 E aí